Gente, ó Eu vou grudar na frente Você vai grudar só lá atrás Não deixa a caixa virar, hein? Pronto? Um, dois, três e já? Já vai levantar aí Segura aí Bota a cabeça aí pra poder Pegar a boleta Eu vou ter que girar o outro Baixa o outro Tá muito tempo Vou andar pra frente Vou andar pra frente Solta aqui um pouco Solta, vai Lá na frente não é na frente Fica moscando de barriga Roda lá, roda lá Roda a frente A correia, a correia Roda aí É, roda aí Pega na polia e roda Você vai vir Roda Ixi, você não tá aguentando Roda lá Tá rodando? Tá Rádio Tiet Claudia Tietchan Próximo